Salve, salve, seu Xicaracatica. Seja bem-vindo ao Só Piadas Pesadas, vídeo mais famoso desse canal aqui. E, além disso, ele virou febre entre os reacts. Vimos muitos canais reagindo ao Só Piadas Pesadas, parte 1. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste e veja como que as pessoas reagiram a esse vídeo. O Flô com o Léo passa igual o Kevin voando. Nossa, isso aí deu um B.O. A gasolina tá tão cara que as pessoas hoje estão preferindo transar com o mendigo ao invés de tacar fogo neles. Meu Deus do céu! O que eu posso te adiantar aqui nessa introdução é que vai ter a participação de um comediante muito famoso e que vocês gostam muito. Sabe um tal de Léo Lins aí? E, por fim, eu só queria deixar um recado pra você. Se você rir, você já sabe, né? Porra, vou dar um exemplo, um bagulho que rolou agora recente comigo. Porra, um cara... Eu fui fazer a fritada. Eu fui rir pra tinga isso há pouco tempo. Aí o maluco subiu e... Zuei, zoando a galera e tal, tal, tal. Aí, uma hora depois, ele pediu pra falar ali. Ele, porra, botou a mão em mim e falou, você é um cara... Pô, tô até nervoso de estar aqui com você. Não sei o que. A galera começou a zoar. Beija, beija, beija. E aí ele, porra, você salvou a minha vida. Pô, meu irmão morreu. Tive uma depressão muito profunda. Aí o cara começou a contar isso. E a plateia começou a rir, caralho. Porque tava um clima meio do nada, um depoimento assim. Pô, vai... Irmãos, escutam o depoimento, ficou um bagulho meio... Aí eu até zoei. Eu falei, pô, o cara tá falando que o irmão morreu, vocês tão rindo, caralho. E, assim, o cara deu um puto depoimento. Esse é o tipo de gente que tu carrega pro teu show, tá vendo? Cara, o meu show, vai um monte de gente cadeirante. Porra, vai cego. O último show tinha dois cegos, cadeirante. E tinha mais um. Eu falei, porra, eu não vou no Teleton. O Teleton vem até mim, tá vendo? Tá vendo, cara? Vai muita gente deficiente no meu show, cara. O que eu amava, assim, e amo até hoje, era aviões do forró. Sim. Porque ele não cantava, ele fazia anúncio. No meio da... Bora, rir, que é o melhor batera, bora, no swing. Obrigado, pro prefeito. Alô, meu prefeito, mandando um abraço pro trabalho da polícia militar. Olha a briga aí, Juni, CD, gravando tudo. Há três iluminações, né? E ele não cantava. Eu acho que esse cara faz o show inteiro na permuta, pô. Sim, cara. E eu decorava os barulhos que ele fazia. Mano... E ele era... Ele parecia o Cabanhas. O Xander. O Xander. Caralho, é mesmo. Ele parecia o Cabanhas. O Xander era tipo o Cabanhas, depois do tiro, né? Tanto que tem piada que realmente é só no teatro. Tem piada que é só no teatro. Tipo... Não, tô zoando. Não provoca. Agora eu tô zoando. Não provoca. Mentira. Não provoca homem. Vou dar exemplo de uma. O travesti... Não provoca homem. Deixa quieto. Pelo amor de Deus. Não, mas isso varia. Uma que uma galera me mandou uma vez, porra. Na época da escravidão, a não era troco? Essa é muito boa. Na época da escravidão, a não era troco? Essa é muito boa. O Rafael Barlati mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Essa mensagem é uma curiosidade que o Diguinho sempre conta no programa dele sobre o Danilo e sua família. E, Gão, você sabe a última coisa que passou pela cabeça da irmã do Danilo? Foi o rádio. A irmã dele faleceu. Aham. Minha stand de carro. É. Abraços, titiolina da Fito. Titiolina é você, vai, ô. Vai, ô moleque. Você é moleque. Queridas, obrigado. Acho que... Tá, obrigado. Tá bem, né? Não, tá tudo bem. Obrigado. Tá bom, obrigado. Teve uma. Vou contar brevemente aqui que o cara subiu no palco. Aconteceu agora em Patinho. O cara... Aí ele contou que... O cara se abriu ali. Felipe o nome dele. O cara até, porra, tatuou o meu nome, o nome do show depois disso. É? É, porra. Ele começa... Eu termino falando até... Pô, sou muito seu fã. Se tu fosse meu fã mesmo? Porra, tu pegava, tatuava a plateia inteira hoje aqui na tua barriga e reproduzi o show de hoje que ele tava... E aí ele me mandou um vídeo, cara, pra mostrar como eu sou teu fã. Eu fui no tatuador. Eu comecei a perder... Ah, não. Ele fez o negócio na barriga. Fez a plateia. Meu Deus, velho. Era uma brincadeira. Meu Deus, velho. Não, eu fiquei tenso, cara. Ele tenta tatuar numa plateia. E o tatuador, cara, falou... Nossa, graças a Deus, não. Foi só o nome do show, o perturbador, porque pra ele ajudou muito e tal. E... Ele falou que ele tentou se matar. Ele pensou em suicídio, que o irmão morreu e tal, não sei o quê. Plateia rindo. Falei, pô, o cara tava falando que o irmão morreu, vocês tão dando risada e tal, tal, tal. E assim, o cara se abriu ali. Ele lutava até com dor, mas teve muita depressão. Aí engordou muito. Depois troquei ideia com ele, fiz um vídeo sobre isso. E aí no palco, cara, olha, eu fiz a piada com o cara. No palco. Ele falou que pensou em suicídio. Eu falei, olha, fica tranquilo. A corda não ia aguentar. E ele riu pra caralho. Na plateia riu pra caralho. Eu falei, não fui eu que te salvei, não. Foi você que se salvou. Talvez o McDonald's te salvou. Que o trágico também é engraçado, né? Tu é louco. Não é velório, cara. Já foi em velório. Vamos testar, né? Quarta-feira. A galera começa a dar risada do nada. No Ceará tem muito bicho isso. É? E eu já ri em velório. Eu também, porque você não pode rir. Fala pra você, já não pode rir. Quando você é criança, você fala assim, filho, não ri. É a pior coisa falar pra criança, não rir no velório. Mas eu não sei por quê, né? Eu fui no velório de um amigo meu e o apelido do cara era Guaxinim. Que isso? O quê? Guaxinim. Não sei, porque a cara dele, ele tinha um nariz assim, meio grande. A gente chamava de Guaxinim, que ele tinha um bigodinho meio branco. Sabe? Uns fiozinhos em branco. E todo mundo da galera sabia que o apelido dele era Guaxinim. Eu cheguei bem pertinho do cachorro e disse, Oh, Guaxinim, meu amigo. Parecia que eu tinha contado uma piada, o povo saiu rindo. A mãe dele, vou sair no respeito. O rapaz tá morto. Eu disse, mas tá com a cara de um Guaxinim. Quando eu saio de casa, eu largo na Cat TV para os meus gatos. É? Eu largo. O que é Cat TV? O que é isso, cara? Você não conhecia? E eles ficam assistindo, de fato? Eu tenho um que curte pra caralho. O que é Cat TV? O Thay se amar. É canal de TV para gato. Tu tá zoando. Não, eu tô falando sério. Caralho, você não sabia disso? É por isso que a gente precisa de um meteoro para acabar com a humanidade, pô. Cara, a gente despreendeu o tempo, dinheiro e etc, para fazer uma televisão para gato. É isso aí, Cat TV. Qual é a programação? Tu é o cara que não gosta de fogos porque assusta os gatos também, pô? Não, eu não tenho esse exatamente preconceito. Porque o gato que eu tive 20 anos era surdo, então... Então eu não tive esse problema, cara. É real, ele era surdo mesmo. Era surdo. Não, ele viava. Ele viava. E você fez revista, não fez? Fiz revista, fiz a sex. Fiz a sex, é. Ah, você fez a revista? Em 2014, é. É. E aí, assim, eu acredito que dá para ganhar bastante dinheiro. Mas eu tenho uma amiga minha que ela é meio conhecida a tudo e ela falou assim para mim que no primeiro mês, putz, ela ganhou muito dinheiro. Depois não. No segundo já foi a metade e nos outros foi muito menos. Mas se ela pegar um macaco e levar e masturbar um macaco, pode ser que o vídeo dê mais sucesso. E a ACD faz um trabalho excelente. Excelente. Que, inclusive, eu cito isso na lógica da piada. Sim. Por que que eu citei o Teleton e a ACD ali? Tem uma lógica. Porque eles têm uma excelência no trabalho deles. Isso aí é a lógica da piada. Setup, punch. Se eu citasse, em vez de Teleton e a ACD, o SUS, a lógica não é a mesma. Exato. Porque a imagem do SUS era uma merda. Inclusive, eu cito isso na piada. Melhorou com a vacina. Porque aí virou uma campanha contra o Bolsonaro. Ficou, então, ah, viva o SUS, viva o SUS. Agora a SUS é bom. Ninguém elogiava o SUS. É. Aí agora virou a campanha vivo SUS? Porque virou uma campanha de um grupo contra outro. Exato. É isso. Porque ninguém queria ir para o SUS. A piada que eu falo é, pô, sei lá, você podia estar cagando sangue. Falar, vou te levar para o SUS. Eu não vou costurar meu rabo. Pronto, agora não sai mais sangue. Ninguém ia para o SUS. Então, se eu citasse SUS, ao invés de ACD, alguém com hidrocefalia no SUS, você já pensa, nossa, vão esquentar a cabeça da pessoa, ter água evaporada. Esse é o tratamento do SUS, para a hidrocefalia. Exato. Então, eu citei por isso, porque é uma imagem de excelência. Eu sei que você está morrendo de rir aí na sua cadeira. Mas se você quiser morrer de rir e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, eu tenho um recadinho para você. No primeiro link da descrição tem o curso Monetiza Canal de Cortes, que foi exatamente como a gente fez para ganhar dinheiro aqui com esse canal. Vai lá e adquira o seu. Chegamos no meio da estrada, não pegava rádio, aí a minha irmã botou um CD que tinha no carro, que era uma disqueteira, que ficava na mala do carro. Tu lembra disso? Cabia seis CDs, só que a gente não sabia o CD que tinha. Era meio, a gente botava ali, dizia para consertar aqui. O que vier, veio. Aí entrou um CD mesmo, muito engraçado. Nunca vou esquecer, que era um CD assim, das putarias do forró. Aí a primeira era, quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Só as músicas assim. Tem o melô do mudo. Lembra da Bicha Muda? Aí a gente botou na terceira música, Libera o Tonho. Amo, amo. Libera o Tonho que eu te dudo. Libera o Tonho que eu te dudo. A gente gostou pra caralho, a gente estava empolgado, todo mundo feliz, voltando para casa. Minha irmã botou o CD no repeat. E aí ficou tocando assim, uma hora essa porra dessa música, sem parar. Ela aumentou no máximo, a gente empolgado também, para não dormir, né? Na estrada, música alta do caralho. Minha irmã dirige que nem o Ayrton Senna nas últimas corridas da vida dele. Completamente inconsequente. Fez uma ultrapassagem, a gente estava numa cidade... Pesada essa. Sabe quem falou essa piada pra mim? Meu pai. Meu pai que falou, bota o texto. Aí eu botei por causa dele. Bota a pica no cu dele, né? Aí a gente estava passando por uma cidade chamada União dos Palmares, lá em Alagoas. Que tem um trevo assim, só que esse trevo não é sinalizado. Aí minha irmã foi fazer uma ultrapassagem. Não consegui fazer a ultrapassagem, porque o carro de trás acelerou. O carro da frente acelerou. Quando ela ia voltar, o carro de trás também acelerou, não deixou ela voltar. E vinha um caminhão na nossa frente. E eu falei assim, caralho, a gente vai morrer agora. Todo mundo felizão. Todo mundo feliz. A minha vida passando na minha frente. Eu não conseguia chorar, por quê? Porque era... Antes de morrer, tocando... Libera o tom que eu te dou 10 pontos. Libera o tom que eu te dou 10 pontos. Eu disse, caralho, eu vou morrer desse jeito. Trilha sonora da minha morte. Trilha sonora da minha morte. Caralho, o gatilho, ele começa a chorar. Véi, mas a minha irmã, nesse dia, ela salvou a vida da gente. Porque ela jogou o carro numa ribanceirazinha assim. Não era uma ribanceira alta, era uma ribanceira tipo... Sei lá, deve ter uns 3 metros aqui. Uns 4 metros de altura tinha essa ribanceira. E caía dentro de uma terra assim, de uma fazenda de alguém. E ela jogou o carro, deu umas 3 capotadas, a gente caiu de cabeça pra baixo. Coisa boba, coisa boba, coisa leve. Caralho. Mas, véi, foi tipo... Caralho. Mas foi direção defensiva. Ela freou, o carro parou praticamente. E ela jogou o carro, porque era o único jeito de salvar a gente. Entendi. E aí, a gente capotou umas 4 vezes. Caiu de um jeito que a gente ficou meio amassado assim, dentro do carro, sabe? Preso. E o som não desligou. E aí, chegaram pra salvar vocês. Liberam, liberam. Caralho. Na minha última turnê, eu fiz um show lá, beneficente, pra uma entidade. Chama Abrigo Anjo Gabriel. Que eles cuidam de animais de rua, de gatos. Que legal, cara. E eu tive um gato que eu adotei em São Caetano. Primeiro gato que eu tive. Ficou 20 anos na nossa família. Hoje eu tenho 3. Esse daí correu. Dizem que cachorro é em São Bernardo, né? Foi ligeiro? Não foi ligeiro? Foi ligeiro. Foi ligeiro. Foi ligeiro. A não ser que abra um carrefour. Tá. Tá esperto. Eles estão me dando gatilho. Eles estão me dando gatilho aqui. Mano do céu. Comeu bom, balabora. Fui pro puteiro uma vez, Vilela. Aí eu com a menina lá, já, né? Já na cama, já no bem bom. Na hora de empurrar, eu perguntei. Quanto é? Quanto é? A negociação, né? Começou. Aí ela disse, é 300 reais. Aí eu disse, completo. Ela disse, não. Só chupe de camisinha e não faça nau. Aí eu disse, eu vou me morar agora. Aí ela, por quê? Minha mulher tá mais raparigada que tu. Não é verdade? É. Onde que existe isso? Entendeu? Ela disse que só chupar de camisinha. Eu disse que eu vou até chupar só de camisinha. Ela sai. Eu posso fazer a fila aí de piroca, que eu também chupo. Que camisinha. Marcelo Picom, que é primo de Jade Picom. De Jade Picom. Inclusive, o que eu tenho que fazer? Ela é minha prima porque eu nasci primeiro. Ela é sua prima? O Natal é em família? Eles se reencontram lá com a família. A Jade Picom é tua prima? A Jade e o Léo são meus primos. E o Léo Picom também. Sim. São meus primos. Mas eu não tenho muito contato. Eles iam pequenininho no Pânico, eu lembro. Você levava ela lá. A Jade nunca foi. O Léo... Não, eu lembro. O Léo não sei se... O Léo ia porque ele era amigo dos filhos. Ele foi com as levações, a nossa. Ele era amigo dos filhos do Emílio. Isso. Entendeu? Eles faziam troca-troca essas coisas lá na casa do Emílio. Era como o nome dos filhos do Emílio? O Eduardo, o... E o Eric, né? O Eric e o Léo, eles faziam troca-troca. Hoje o caminhão tá sem frio num nível. É um absurdo. Você tem que ser coerente com o seu discurso. Tem que ser coerente com o seu discurso. Pra mim, pode fazer a piada no ambiente e dê piada. É isso. É isso que eu falo. Eu faço piada no palco. Eu não vou ver um anão no meio da rua, no pão de ônibus. E sair regaçando, né? E chegar pra ele, ó, aqui não passa o carrinho da Hot Wheels. Eu não vou fazer isso. Seria engraçado, mas não vou fazer isso. Ia ser errado, né? Ai, bandeirante, não passa. Não vou fazer isso. Beijo, Pedrinho. Mas foi uma piada muito suave. Até porque o Chris Rock não tinha conhecimento do problema de saúde dela. Ele achou que era uma escolha de moda dela. Fez a piada e eu achei muito leve. Ele comparou, falou... E G.I. Jane 2? Quer assistir? G.I. Jane é um filme que é o G.I. Joe feminina. Ela tava com o cabelo rasgado, que era um soldado, queria defender o país. Detalhe, era a Demi Moore. Ele comparou a mulher do cara com a Demi Moore. Foi leve. Com o bravo soldado. É, irmão, com o bravo soldado. Uma mulher forte. Se fosse eu, eu tinha feito, mas muito pior. Eu tinha falado, porra, adorei teu filme, irmão. Quando é que sai Megamente 2? Eu ia ter sido muito pior. Eu ia ler o futuro do Will Smith na cabeça da esposa dele. Eu ia fazer umas coisas muito piores, entendeu? Foi muito leve isso aí. Foi muito leve. Conselheiro Lafayette, eu comento isso no show que tá lá agora, no Perturbador, que pra mim foi uma honra. Acho que eu sou o único show de stand-up que no dia do show, na entrada do teatro, botaram um detector de metal. Tinha polícia. Nem por um caralho. Juro? Juro? A plateia tinha que passar no detector, teve revista no público. E graças ao detector, a gente impediu a entrada de um canivete e dois cadeirantes. Imagina. Que porra. Tu não vai pro céu, não. Tu não vai, não. Mas é... O detector de metal é real. O detector de metal é real. E os cadeirantes viram o show. Eles eram meu fã, foram se arrastando e me viram. É muito legal essa galera que... Eu fui na Augusta, na outra vez, né? Não foi agora. Aí cheguei na Augusta e falei, filho, quanto é o programa? Ela disse, é duzentos. Que... Eu disse, mas eu quero botar em tudo que é buraco. Quando tiver buraco, hoje eu quero meter. Ela disse, não, sendo assim, quinhentinho. Eu digo, eu pago, mas se você recusar em algum momento, eu tomo o dinheiro de volta. Ela disse, tá feito. Eu me garanto, eu sou profissional. Sabe qual era o nome dela? Talita. No Pix Francineide. É, porque ela não tem o nome fictício, né? A Altitela arrochou, começou, ó. Paguei aqui os quinhentos na mão dela, meu amigo. Comecei a meter em tudo que era buraco. Até no buraco das fechaduras eu tava metendo a rua. É, grande, né? Foi, foi. Aí na hora de jogar o catupiry, como eu disse, na hora de jogar o catupiry... Soltar. Eu não avisei, tava na boca, eu não avisei, ó. Ah. Aí eu joguei, ela fez assim, ó. Eu digo, se cuspir, eu vou tomar o dinheiro. Sabe o que ela fez? Tá quente, né? Não vou perder os quinhentos, não. O daqui é o seguinte, o do Brasil tem dois. Tem um que é o tour, que você vai andar, vai passar lá, tem o tour, tem o caminho, tem uma história, tem a galera, tem susto, tem o negócio, é muito da hora. E tem o outro nível, que já é um pouquinho mais hardcore, mas assim, você não vai sofrer nenhum dano permanente, nada desse nível. E tem esse americano, que o nego fala que assim, pra você conseguir vaga nesse americano, o bagulho é só pra daqui um ano. Porra! Porque quando ele pega uma pessoa, é um negócio de uma, duas horas, ele trabalha com um cara. Ele vai ver o que você tem de problema, vai conversar, tá? Eu tenho medo de aranha, então... Sacou? Tem que preparar, né? E aí tu assina a autorização e é assim. Beleza, né? Tá autorizado, tá bom. A partir do dia 15, a experiência vai valer. Ih, tu não sabe, velho. Então tu tá em casa, maluco, o nego entra, te ensaca, mete num carro, leva pra algum lugar, tu acorda numa jaula, cara, é um bagulho louco, cara, louco. Aí eu já acho que... É demais, né? Aí passou demais. Acho que aí o outro nível é o Estado Islâmico, que aí eles pegam a pessoa, levam pro deserto e cortam a cabeça. A diferença é que num caso desse você paga, né? É. E autoriza, né? Parece que tem uma palavra-chave que aí você fala a ela, abortou. É isso. Acabou a brincadeira e você... Pô, o que que o filho é da puta? É que foda, né? O cara tá com a ligagem na tua boca. Ah, como é que tu vai falar? Aí é o problema, né? Exatamente. Caralho. E não dá pra surdo-mudo participar. É que ele vai falar a palavra-chave. É o... Não, ele é... Pô, você lembra da Colômbia? O cara que eu acho que os Estados Unidos dá um milhão de dólar pra pegar o cara, ele manda... A Colômbia que fez gol contra, né? Picaram no bar também. Mataram ele, né? Copa de 90, se não é? Foi, acho que foi. Foi. Ele fez o gol contra, a Colômbia vazou. Voltou pra cá. Ah, confusão, briga. Pau! Ah, você desclassificou o México da Colômbia? Toma. Tom, mataram o cara. Mas não lembro de mais nenhum gol contra da Colômbia. Não, não teve. Nego pega com a mão. Olha aí. Olha aí, viu? E agora eu quero saber, será que você vai pro céu depois desse vídeo? Então comenta aqui embaixo se você riu ou não. Com essa resposta, eu já sei se você vai pro céu mesmo.